Jornalista Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública, Quazenayn Limanulo, será o que retém direito do subsídio Linha Frente Covid-19. Afem remata a visita à construção do edifício RTTLP, Iha Caicou Lidili, Presidente do Conselho de Administração do RTTLP, José Antônio Belo Taraleu Hateten, Turleine Begoverna aprova, jornalista será o que retém direito do subsídio Linha Frente durante a Covid-19. Mas o jornalista balou o se rádio na televisão Timor-Leste, vê se Clima Nulo se dá o acesso direito do subsídio Covid-19, não é o governo Fó. O esforço é o que retém direito de retirar a lei. Infelizmente, o colega Luba conseguiu retém direito. Então, isso é o que retém direito. Então, o esforço é o que retém direito, até lá, vai ao Ministério Máfricos próprio, vai à parte do Ministério de Finanças, e está lá o outro, e está lá a correspondência, está lá a lista o outro. Mas estou aí, se tem o colega Luba, que ele não vai ter lei, o colega se não vai ter direito, mas infelizmente, se não consegue retém direito. Se é Luba, qual é? Por volta de 50 pessoas. Então, se ele não vai ter que falar, ele não vai ter a prova, ele não vai ter que ter uma prova. Ele propõe. Uma parte que ele não vai ter relevante, para que ele não vai ter a prova. Agora, vai, não vai, a gente vai ter que ter que fazer, então, o colega se não vai ter a lista. Tuir Taraleu, da DTLB, propõe na lista jornalista neve se dá o que retém direito ali na frente. Para o Ministério Assunto Parlamentar na Comunicação Social, no Ministério Finanças, atufou solução, mas Beto agora se dá o que é a resposta a Roma. Não vai ter a resposta a Roma. A RTTL tem que ter que solucionar o problema. Se ele não vai ter a prova, ele vai ter a prova. A parte relevante tem que ter a prova, ela tem a lista. Tuir Lênia, se vai verificar ela. Então, se exige, vamos ter a verificação da lista para estabelecer se o governo vai ter a questão, ok, RTTL, não vai ter a questão. Você vai ter a processo e vai ter a Ministério Finanças? Não vai ter a resposta. E tem a resposta. O assunto do jornalista RTTL confirma o ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerónimo, mais Bela, que foi a resposta. O jornalista RTTL tem que ter subsídio para a Covid-19. Não vai ter a resposta. 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 Verônica Barros, Abram da Costa RTTL. A tujeta informação factuais e não atuais, que te halua inscreva-se no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário no vai ter a resposta para a mídia social Siraceluk.